O motor, o ponto, traz o atletismo, traz o atletismo Esses rebotes tem sido bem importantes para São Paulo, vem com Marquinhos É, foi mal, agora Marquinhos, erro do São Paulo O que para Toretta Soho, vai para dentro, Soho O encontrou muito Quintero sobre ele, Varale amagou, passou Varale, o viu venir de frente a Soho Largo passe para Salina no contra-ataque Bom, se mantiene cerca o equipo formosenio, fazendo um bom jogo, aí vai Soho Esse é o Franco Varale, sai para receber o Soho Contra o Caboclo, ele sobe para três Os seus primeiros dois pontos Aí o Kinsa com o Thomas, de fora para o Suho Tem bloqueio do Terry, Suho de fora, vem a bola para três E aí 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 E aí